O vídeo de hoje é meio continuação do vídeo anterior, pra mim é literalmente continuação porque eu não troquei nem minha roupa, nem o cenário. Esse é o vídeo de cuidados com a pele noturno. O vídeo anterior foi o diurno, então se você quiser saber os dois, vai assistir o outro assim que acabar esse. No vídeo de hoje eu vou falar com vocês um pouco sobre o que tem ajudado a controlar um pouco as espinhas e as manchas, a diminuir as manchas. E é isso, tem muito produto diferente, acho que vocês vão curtir esse vídeo. Se vocês gostam de vídeos de cuidados com a pele, já deixa o seu like e também se inscreve aqui no canal pra não perder nenhum dos próximos vídeos. E vamos começar. Geralmente de noite eu tô de maquiagem, então eu começo usando o Take the Day Off Cleansing Balm da Clinique, que é aquele, né, cleansing balm grande. Eu vou deixar uma foto aparecendo aqui porque eu esqueci de trazer ele aqui pra baixo, porque hoje estamos gravando na sala. Então eu passo ele e aí eu derreto a maquiagem, eu faço o double cleansing. Se você não sabe o que é double cleansing, tem um vídeo aqui no canal explicando o que é, como fazer, quais os benefícios. Então é um vídeo super completo, que se você quiser aprender a fazer, é só ir assistir aquele vídeo. Logo em seguida eu venho com o meu sabonete novo da Tula, esse aqui é o Keep It Clear Acne Foam Cleanser. Ele é ótimo pra quem tem acne, ele tem 2% de ácido salicílico, então ele ajuda com o tratamento de acne. E ele também tem vários componentes que ajudam a clarear a pele e eu tô sentindo a diferença. Em seguida eu venho com o Daily Microfolian da Dermalogica, esse produto ele é um pouco caro. Vou confessar, eu ganhei, então não tem problema nenhum em usar ele, mas na hora que acabar provavelmente irei comprar, mas enfim, ele é meio carinho, ele é tipo uns 40 dólares. Ele é um pó, quando você abre aqui ó, tem um buraquinho e aí você despeja o pó na sua mão e molha um pouquinho, aí vai virar uma pastinha. Ele tem ácido salicílico, tem um pó, o pó dele é uma base de arroz e ele também tem ácido salicílico, ácido fítico, não sei, chá branco, licorice, que também tem no sabonete da Tula e ambos ajudam com, quer dizer, o licorice ajuda a clarear a pele e todos os componentes aqui eles são muito bons pra clarear a pele também. Então ele é um sabonete esfoliante e aí quando você molha, você aplica no rosto, dá uma massajadinha de leve e deixa. Eu deixo um minutinho ali pra fazer efeito enquanto eu lavo meu cabelo ou eu lavo o resto do corpo. Aí eu enxago, termino meu banho e aí quando eu saio eu começo a usar os serums. Eu uso o Serum de Niacinamida da The Ordinary que é super famoso, tem vários vídeos no canal aqui onde eu falo sobre esse vídeo, esse vídeo, onde eu falo sobre esse produto e eu também tenho vídeo ensinando a usar os produtos da The Ordinary se você tiver interesse. E aí eu também uso o Serum da Derma e de ácido salicílico. Eu uso ele porque a The Ordinary não está fabricando o ácido salicílico, então a gente trabalha com o que tem. O ácido salicílico da The Ordinary é 2%, enquanto esse aqui é 0,5%. Então realmente eu prefiro o da The Ordinary, mas esse aqui está me ajudando bastante. Aí para as manchas, eu uso de manhã e de noite e se duvidar uma terceira vez no dia, caso eu precise lavar o rosto mais uma vez, o Scar Gel da Derma E. Eu falei mais sobre esse produto lá no vídeo de rotina diurna, porque eu uso de manhã também, mas ele é um gel que ajuda a clarear as manchas de espinha e eu sinto muita diferença usando ele. Não tem muito tempo que eu uso, acho que tem uns dois meses e eu já senti uma diferença muito grande. Especialmente em umas marcas de espinhas mais antigas, tem realmente clareado bastante. Aí, para finalizar a rotina, porque realmente é uma rotina muito prática, muito rápida, eu não enrolo para fazer tudo isso. Eu tenho os dois hidratantes da Clinique, o Clinique ID. Eu tenho o em gel e o em... Amoção gel, né? Esse aqui é o jelly e esse aqui é o controle de oleosidade. É um gelzinho com controle de oleosidade. Eles têm células diferentes, então, por exemplo, o azul é bom para quem tem a pele com muita textura, poros, cicatriz de espinha, esse tipo de coisa. Enquanto o branco é bom para clarear manchas, então ele é bom para unificar o tom da pele. Aí eu uso os dois, às vezes eu uso um e uso outro, porque o jelly é muito leve e aí de noite eu não tenho problema com passar mais um por cima. Então, às vezes eu uso só um ou só outro. Enfim, é o que eu sinto que eu estou querendo tratar mais naquele dia. E quando a pele está irritada, ela está ali, sabe, precisando de um cuidado a mais, eu uso o Cica Plast Balm da La Roche-Posay, por cima de tudo isso. Às vezes eu não uso nem outro hidratante, eu não uso o da Clinique, eu uso só o da La Roche-Posay, porque ele é um balme reparador, então ele ajuda a reparar a barreira protetora da pele. E às vezes a gente, passando tanto ácido, passando tanto tratamento, a gente acaba atrapalhando um pouco a barreira protetora, a gente acaba desgastando ela. Então, esse balme aqui é interessante, porque ele tem panthenol na composição e ele é um balme reparador. E além disso, ele parece ser meio oleoso no começo, mas na verdade ele não é. Assim que você passa, ele é bem denso, porque ele é chamado de balme, mas conforme você vai massageando ele no rosto, ele vai realmente absorvendo e a pele fica perfeita. Fica uma pele radiante, sabe, bem luminosa, então eu gosto mais de usar ele de noite. E ele também é mais pesado que os da Clinique, então eu só prefiro usar ele de noite mesmo, mas eu já usei de dia e dá super certo também, por baixo da maquiagem e tudo. E esses são os produtos que eu uso na minha rotina noturna, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo e desse novo estilo de vídeo, onde a gente tá num lugar diferente, a gente não tá mais só no quarto de maquiagem. E é isso, teremos mais vídeos diferentes aqui no canal. Recomendo que você assista também o vídeo de rotina diurna, que tem outras dicas, outros produtos, e eu acho que é interessante vocês verem as duas pra vocês conseguirem ter uma ideia do que eu tô fazendo pra melhorar minha pele. Eu tô sentindo muita diferença com redução de espinhas, de manchas, especialmente clareando umas manchas mais antigas que eu queria muito clarear. Então é isso, muito obrigada por ter assistido até aqui, eu espero muito que vocês tenham gostado, deixa o seu like e também se inscreve aqui no canal pra não perder nenhum dos próximos vídeos. E a gente se vê na próxima, tchau! E a gente se vê na próxima, tchau!